Eu tô nervosa Gente, estou numa missão de ir na casa de uma pessoa que me acompanha há muito tempo Eu tô em Fortaleza e aí eu quis aproveitar Então estou na missão, eu sempre quis fazer isso E aí eu acho que eu tô no lugar certo, porque é uma pessoa que me acompanha há muito tempo Sempre muito presente, muito preocupada, muito participativa Então estamos indo na casa da Dai Jéssica tá aqui se arrumando comigo E hoje é aniversário dela Então vamos levar um bolinho Tá aqui dentro dessa caixa E canta parabéns pra ela, na casa dela Espero que dê tudo certo Tem algumas meninas me ajudando Aliás, eu queria mandar um beijo pra Babi Arruda Pra Júlia Mascarenhas E pra Uliana Basílio Ah, e também pra Vanessa, que me ajudou mais cedo Elas me ajudaram muito Sem elas não seria possível fazer essa surpresa Espero que dê tudo certo Beijo Fica nervosa, amiga? Tô de leve Chegamos E eu quero ver se dá certo E ficar bem aqui, assim, escondido Acende, tenta acender A gente tá tentando acender uma vela pra cantar parabéns pra ela Mas o vento de Fortaleza não deixa Olha aqui o balbo Amiga, tu canta parabéns pra mim Eu acho que ela tá vindo Parabéns pra mim Parabéns pra você Nossa, pai querida Muitas felicidades Muito belo de vida Oh, isso aconteceu, pelo amor de Deus A gente tentou acender um milhão de vezes Mas Fortaleza não deixa Oh, bichinha Bichinha chorando Oh, canta parabéns Eu dei Beijo, a gente já imaginou a casa dela De novo, parabéns Se você não ser o Hulk, eu sou o que? É, a Dani Vamos chamar a Dani Banana Dani Bananinha Eu sou a Dani Bananinha Verdão, casada Você dá parabéns Mas todo mundo canta, tá? Já tá rolando Tá, vai Parabéns pra você 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 E pra Dani Nada? Tudo! E o que é? É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora Rá Ti Vem Vai 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 A cabelinha Oh meu Deus Olha isso Tá tremendo a bichinha Para se eu tô conta Gente, estamos aqui No restaurante Meio barzinho Você vai me filmar de baixo Você tá de drink Se eu vou olhar assim Amiga, eu não vou filmar Com seus pais aqui E... Eles já se acostumaram Não A hora que eu erguei o celular Eles se desacostumam Não, não Ah, eles também E... E é isso Tô aqui Vou tomar um suco de cajá Adorei cajá Adorei cajá Gente, a gente tá num lugar Naquele lugar do restaurante Patrinho E aí, olha que legal Isso aqui Você escolhe o seu... Escolhe um disco, né? E coloca na vitrola O som aqui é vitrola E olha como o lugar é bonito Tá vendo? Tem uns quadros Uns posters na parede Opa, tem vários tortos Ó E ali também Um ambiente bem bonito Chegamos numa sorveteria Olha isso, gente Fala sério Olha isso Ai, aqui Aquele negócio Que você põe os ingredientes E ela faz na hora Meu Deus Como que eu vou lidar com isso? Isso Fletho Oquito Fleta de arroz Cookies Brownie Batom Negresco Twix Kit Kat Louro Amandita Farinha láctea Dá uma olhada Olha aí O que tem sobre eles Bom dia Bom dia Bom dia Estou em mais um aniversário Ela tá disfarçando Que ela tá mastigando E eu vou mostrar pra vocês Que hoje eu vou provar Coisas novas Aqui temos feijão verde Linguiçinha Farofinha E moela Moela eu acho que eu já comi Farofa eu já comi Linguiça eu já comi Então o feijão verde Não é essa farofa Não é essa farofa Farofa de farofa E essa moela também Não sei se você já comiu moela Vou começar com o feijão verde É gostoso Tem hoje alguma coisa Que eu conheço É um misto de grão de bico Com ervilha Vamos ver a moela Ela tá muito boa Olha essa farofinha E a farofa Tá lá isso? É Opa que linda Hora de provar Moqueca de Arraia Muito bom Tem gosto de casquinha de sininho Casquinha de carogeiro Sensacional Não sei se vocês vão conseguir escutar Porque tá muito Ô cabelo Porque tá muito barulho aqui Porque aqui atrás Tá tendo algum evento Mas A gente tá no aniversário De um amigo da Jéssica E ela E ela Vou mostrar pra vocês O que ela tá comendo É bem bonito Jéssica Você tá comendo o que? Polvo É Esqueci o nome Do nome É confit polvo E o teu papel Que o teu também tá lindo É um filézinho Que não sei O que que é isso É um filézinho também É um filézinho também É um filézinho Olha tem pão de Ózinha de várias coisas Olha Ó E eu vou comer Uma quiche com saladinha Detalhe que estava nas entradas Do cartão Isso aqui na entrada Olha o tamanho da minha mãozinha Estou aqui em casa já É só porque Como eu dividi o vlog Ele ficou sem começo E sem fim Mas Foi muito legal Fazer a surpresa pra Dai Ela disse Depois ela falou pra gente Que ela achou Que era um carro de mensagem Ela tava com medo De sair na rua É Mas foi muito legal Queria agradecer As meninas que me ajudaram Mandar um beijo pra você Dai Obrigada Porque Nos recebeu na sua casa Né Quer dizer Não sei se de livre espontânea vontade Ou por livre espontânea pressão Porque a gente simplesmente apareceu na sua casa Mas foi muito legal Experimentei coisas muito gostosas Nossa Gente Eu engordei em Fortaleza Porque o que eu comi bem As coisas muito gostosas Muito saborosas É uma culinária muito diferente Do que eu tô habituada aqui em São Paulo É muito engraçado Porque no dia a dia A comida é muito diferente E é muito gostoso E a sorveteria Essa sorveteria que a gente foi É a Daisy Mota Depois a gente até foi Outro dia Na São Paulo Que eu acho mais gostosa O sorvete é mais gostoso Né Mas essa ideia de misturar os ingredientes Eu achei sensacional Eu acho que não tem isso em São Paulo Se você é de São Paulo E souber de algum lugar Me avisa Porque eu achei super legal E muito gostoso E depois a gente finalizou No aniversário de um amigo da Jéssica Engraçado como no começo Eu ficava morrendo de vergonha Hoje eu já me habituei Eu pego Sei lá A não ser que a pessoa se incomode Eu Eu vlogo assim Na frente de todo mundo E eles não se incomodaram Eu perguntei Mas eles acharam engraçado Mas foi bem legal E vem mais vlog de Fortaleza por aí Então fiquem ligados aqui no canal Que vem encontrinho pela frente Foi super legal Se você gostou desse vlog Não se esqueça de avaliar Por favor Clica aí no gostei Que isso é muito, muito importante pra mim Se você não é inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo Porque vem outros vídeos por aí Vem vlog, vem outras coisas Tô indo viajar Tô indo pro Rio Mas vou deixar vídeos programados aqui pra vocês E... E é isso Me acompanhem nas redes sociais Eu sou Laura Cuxins Que em todas elas Eu tô indo viajar Então é legal que dá pra gente Manter contato, né? Vocês verem o que eu tô fazendo E é isso É claro que eu espero você No próximo vídeo Um beijo Tchau